Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero em vocês Hoje eu estou trazendo mais um Videoblox Vem lá em Oi galerinha do Youtube, aqui é a Mãe Brox Games E hoje eu tenho um bem especial pra Nádia Pan de Miria Xavier Aê, um beijo Um beijo pras duas E um beijo também pra Esté Que tá aqui com a gente, beijo Um beijo pra ela Vamos pro vídeo? Vamos E vai deixando o like blox aí Gente, esquece não Vamos Olha, essa É a nossa teacher A professora tá com saudade da escola Sarinha De ir pra escola Eu tô com saudade de ir pro colégio De ir pros amiguinhos, né Aham Eu acho que é uma escola É um pouco diferente É, que é dos Estados Unidos Ah, essa escola Dos Estados Unidos Eu acho que é muito mais Diferente do que é do Brasil Não é? É, mas essa escola tem zumbi Vamos lá, gente É uma escola com zumbi, gente Esse joguinho aqui Vamos ver como vai ser Gente, e um salve pro Fernando Um beijo Um beijo, Fernando Um beijo Tá bom Tá bom Explore a escola Tem que explorar a escola Claro que eu vou explorar Olha, tem um banheiro Que tá com caixão Com sarinha Olha isso Oi, mamãe Vai aqui, vai aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pulei E aí vai lá na sala do direito Que tem uma Ah, não Não, não É mesmo Do direito Eu acho que tá fechado É, tá fechado Aqui Tá com vidro Que dá pra fumar lá no Hum, olha Aqui eu acho que não dá pra entrar Deixa eu ver Não, não É a sala do diretor Nossa, olha essa mesa Olha essa mesa Olha essa mesa, mamãe É, parece que tem um Que ruim, é uma experiência É, tá Tá, gente Devemos matar a aula ou estudar Tá, tá falando Eu apertei em estudar Eu também Coloquei pra aula Tá bom Tá, vamos lá E tem uma luz aqui puxando a gente Uma luz não, né Uma seta É, a gente tem que seguir É isso? Uhum, vem Vem, vem aqui Vem Olha, ao invés de eu sentar Na minha cadeirinha Aqui, ó Pra saber que é a minha Noida Tem a minha Ó Ó Tá, a minha A minha Ah, é A minha cadeirinha, gente Que legal Tem o nome de cada pessoa Uhum Tá bom Vamos lá, gente Vamos lá Senta Não tem que sentar não, Sarinha Na sua cadeira? Eu não quero Eu gostei dessa cadeira Ela é doida Mas será que... Olha, tá aqui vermelho Nesse cenário Quem tiver fora da cadeira Morre, Sarinha É? É Não, não sei não Eu joguei esse jogo, gente Suspensa que... O que será que vai acontecer? O que será que... Mamãe Não vai se sentar na sua cadeira Não É perigoso Você pode morrer Eu vou sentar Sentei Eu tô com medo O que vai acontecer, gente Olha Na mesa desse menino Tem um helicóptero Na mesa desse Eu tô vendo Na mesa desse Tem um ator de coisa No meu Não tem nada Na minha mesa No meu Também não tem nada É que nem a mesa desse menino Olha A minha companheira A minha dupla Porque as meninas Ficam mais ou menos em dupla Ai Eu tô morrendo Eu tô Eu quero Tá morrendo Então será É só um daninho Gente, a professora quer saber Quem abriu o negócio Não tem segredo Não tem segredo Sarinha Você levou dano Porque você não estava sentada Na sua cadeira Eu não estava sentada E a menina Olha o que a menina vai fazer Olha O que é isso? Viu Viu Uau Uau Olha isso É Tá preto Tem É Tem uma Escada A minha dupla É a 982T27BB E a sua dupla? A minha dupla Deixa eu ver A minha dupla Onde você vai usar? Uau A mesa que tá do seu lado Ah tá Então A minha dupla É do Fernando O Fernando O que vai acontecer? A Sarinha Sarinha com saudade das aulas dela Ela já tá tendo aula online Ou Sarinha? Uhum Tá com saudade com o Vines? Eu não aguento mais Eu não aguento mais aula online Não aguento mais aula online Não Eu preferi acordar Presencial Né? Não Não Eu quero acordar mais cedo Prefiro ir pro colégio E agora gente? O que é que eu vou fazer? Eu Que aí sabe o que acontece? Eu sou tipo a líder Lá no colégio Eu boto fogo no meu negócio Ah tá bom Não é nada É assim Eu boto fogo Assim Tchau Vamos lá brincar Ha Ha Vamos lá brincar Olha essa menina A menina é cega? Parece Olha Olha Ela foi embora Nossa Menina Você tá bem? O menino tá bem? Não é o menino? O menino tá bem? Isso O menino tá bem? Gente Esse povo tá muito bom Esse colégio Olha Outra lá também Fica inquieta caro Mas para Menina Menina Sai Menina Ih Sarah Tô mandando a gente ir pra lá Olha gente Tem Minutos Sarah Você tá com muito pouca energia Sarah Deixa eu me sentar Agora Deixa eu me sentar Também Eu não quero ficar Que nem a Sarah Não Com pouca energia Gente Ai Eu só tô Tinha Eu acho que vai ter alguma hora Que tudo ali vai abrir E a gente vai conseguir Eu acho Tati Olha Bem-vindo Olha Caramba Oi professora Fê Opa Gente Trinta minutos depois Trinta minutos depois O que que vai acontecer? Olha 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 Oh Uh Ha Uh Ha Uh 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 Sarinha Você vai levar dano de novo O que você disse? Story Story Não sei Oi Oh galera Menina O que menina O que? Oi galera Oi galera Oi galera Oi galera Estou vendo lá fora Gente Olha Escurecendo de pente Mamãe Olha o que eu consegui De volta Não Que é pra você? Que é aquilo Sarinha Já apareceu Eu acho Zumbi Ou não é Deixa eu ver Onde? Mira Mira Lá fora Lá fora Aqui é meu Zumbi É o zumbi Olha Estou cortando a tente Sara Sara É pra subir É pra subir Sarinha Eu vi pegaram a pente Sara É pra subir Eu já subi Mulher Já? Já E eu não subi ainda Vem mamãe Mamãe Eu vi Estavam atacando A nossa pente Estavam? Atacaram? Uhum Atacaram Isso daqui Sara Deixa eu ver Dá pra entrar aqui? Estou com medo Gente Estou com medo Gente Está falando Se zumbi Existe sim Ou não Eu vou marcar Que zumbi Não existe Tá bom E vocês Fiz alguma coisa Ai ai Que medo Eu também Eu também Eu também Eu vou tendo Bulli Zumbi Já Dê Ah Ai ai Estou com medo O que vai acontecer Aqui Abriu Abriu Sarinha Abriu Aqui Olha Agora O que é isso? Por que Senão Que esse negócio Tá Uma cor diferente Tá todo mundo aqui Será que é pra ficar aqui? Nossa Olha o menino O menino Tá com o míssel Que isso? O menino Traz isso pro colégio? Meu Deus O menino Ele veio preparado Olha esse menino Viu com uma cenatura Socorro É pra cair aí É pra cair aí É pra cair o meu elente E a gente A gente veio pra outro lugar Ai 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 Meu Larga esse míssel menino Larga o míssel Olha esse daqui é o principal Ele é o diretor Tá Tem um menino com uma cenatura também E outro com um Vamos ver Vamos ver Ai é pra cair gente Eu vou seguir esse menino Esse menino parece que tá fera já nesse jogo Sabe tudo que tem que fazer Vai lá menino E nós vamos ser preocupados Pronto E aí Olha a Tietchan O que? A Tietchan A Tietchan é um zumbi? Não, não Tem um zumbi lá dentro Você viu? Era um Tietchan caído no chão E? E o nosso E o diretor Bateu em um zumbi O diretor bateu em um zumbi Ai meu Deus Ai, tá machucado o diretor Olha Olha aqui Nossa, coitado Eu acho que ele vai virar um zumbi Você é Ai ai, então vamos sair daqui Ai, a porta fechou? E o menino ficou trancado Coitado do menino O menino tá do lado de fora O menino saiu lá de fora Ai Coitado do menino Coitado Oh, coitado da gente, né? Eu não sei É que esse homem tá machucado Vai Diretor, defenda a gente, diretor O que vai aparecer aqui nesse computador? Ai meu Deus Uuuh, meu Deus Que que é Olha Gente, olha o ataque zumbi Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, na Tional É um nível cível Ok Olha O Donald Trump O Donald Trump Ai, que engraçadinho O Donald Trump, gente Ficou muito engraçadinho Aquele cabelo foi feito pra ele Não é feito pra ele Aham Eita Olha o menino com a assinatura Oi E agora a sainha? Eu acho que a gente tem saída Eu vou seguir esse menino Porque eu vi que ele tem uma caixa de curar Nossa, esse menino foi feito Não, e pede pra ele te curar, por favor Tá bom, mas eu vou escrever aqui Minha cura É Me cura, me cura, me cura, por favor Please, please Será que ele fala português? E? Vamos ver Minha cura Minha cura Cura minha filha, por favor Olha aqui, olha aqui Olha isso Eu acho que eu não sei falar não Porque Ai, isso aqui eu só peguei a minha cadeira Não adiantou nada Mas eu escrevi minha cura Ai meu Deus, Sarinha Tem que pegar o negócio na mão Vamos Meu Deus Tá bom Tá bom Tem que pegar a arma Qual vai ser a sua? Ai Quatro horas depois Quatro horas depois A gente ainda tá aqui trancado? A gente ainda tá aqui trancado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio aqui quatro horas e a gente não abre essa porta quatro horas quatro horas eu vou abrir eu vou abrir deixa eu abrir deixa eu abrir deixa eu abrir ui ui vai 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 abre o que aqui tá chate agora sim comigo a gente jogou o diretor ai 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 eu tô com muita pouca vida deixa que a mamãe mata ele deixa que a mamãe mata ele foge dele sarinha foge dele você já tá com pouca vida foge dele meu deus alguém que cura aqui sarinha deixa ele como pãe sarinha foge dele sarinha meu deus meu deus eu nem comigo matamos o diretor zumbi ninguém tá infectado aqui dentro não né gente é isso hein em mim Ah, a professora! Ai meu Deus! A polícia chegou! Nossa, mas como? Mas como não apareceu dali, já que dali não tá a porta da entrada? Não sei... Alguém cura! Alguém cura minha filha, please! Vou escrever de novo aqui Sara, Sara! O que? Não sei, acho que a gente tem que sair daqui Tá bom Não sei, eu não sei pra onde a gente vai ouvir assim Ai ai, agora tá mostrando Agora sim, Sara Não, Sara! Por aí não é? Eu acho que sim, olha o rádio que tá ficando Olha, tô seguindo esse menininho Eu não tenho nada de mais aqui Olha por isso que ela tá falando Sara tá mandando vir aqui pra baixo, Sara Tá bom, tá bom O que tá acontecendo? Ah! Eu dormi nele! Que isso? Tá todo mundo dentro do coletivo Sai onde você tá filha? Ah! Zumbi! Ai, gente! Ai, zumbi! Socorro! Vem, polícia! Polícia! E eu tô mais certa nesse lugar Ai, meu Deus! A polícia não nos ajuda, não polícia? Mata aqui os zumbis com sua arma igual você Ai! O Zumbi me pegou! É pra subir! É pra subir? Aham! Onde eu tava? Ai, meu Deus, Sarinha! Eu tô com muita pouca vida! Olha isso da minha vida! Sara, os zumbis vão me pegar! Não! Não vamos não! Ai, eu tô morrendo! Morri! Ah! Morri! Mas você tem outra chance, mamãe! Sabia? Por quê? Ai, tá bom! Tá bom! Eu vou voltar, minha filha! Cuidado! Não morre, não, hein! Mas eu ainda tenho que aberto a chão! Tá bom! Tá bom! Voltei! Ipi! 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 Pronto! Conseguei! Ipi! Nossa, eu fui a primeira que eu consegui! Olha! Olha isso, mamãe! Olha minha tela! Olha minha tela! Uhum! Olha! Olha! Parece que foi aqui! Olha! Olha! Parece que foi aqui! Olha! Olha! Só a polícia está nos levando! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, gente! Ai! Sarah, foi horrível! Eu fui atacada por um monte de zumbi rogui! O que foi aqui? Guarda de novo! Nossa! Bafila! 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 Hum! 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 Olha! Todo mundo tem a bafila! Eu ia sair! Tá bom! Vamos! Vamos! Sarah, você está quase morrendo! Meu Deus! O que é isso? Ai! Eu estou com medo! Ai, não! Ai! O que vai acontecer aqui? Nossa! Olha! Onde eu estou? Onde você está? Aqui! Em cima? Ah! Não! Ai! O que é isso? Olha! Onde eu estou? Meu Deus! Não vai subir, não! A gente encontrou um mendigo! Ah! É lente! Tá! Ele mora na lata do nicho, né? Olha! Onde eu estou? E aí? Stop! E agora? Tá! Eu acho que ele vai nos ajudar, né? Tomara! Tomara! Se ele não nos ajudar, olha cara! Olha o que eu vou fazer! Eu vou fazer você sangrar! Olha! Olha! Você já está sangrando! Porque eu estou te batendo! Mas se você não nos ajudar, vai sangrar mais ainda! Ai gente! Eu acho que eu vou marcar esse daqui! Para ir no armazém! Não! Eu vou marcar esse daqui! Para ir no super pecado! Para dar para o mendigo! E agora? E agora? A gente tem que ativar! Aqui! Onde o policial está? No super pecado! No super pecado! A gente tem que abrir aqui! Ai! Eu estou achando que vai ter zumbi aqui! Ai meu Deus! Vamos ver! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos ver! Com certeza vai ter mais zumbi! E agora? Eu acho que a gente vai passar nesse laser amarelo! Eu acho! Eu acho! Vamos ver! Eu acho! Sim! Vamos ver! Tá bom! Tá bom! Não pode encostar nesses negócios amarelos! Ai! Ai meu Deus! Nossa! Eu quase morri! 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 Mas tá! Eu tenho outra vida! Mas a mamãe não! Agora eu vou ficar torcendo para você! Eu tenho uma? Eu tenho uma vida! Eu tenho uma vida! Eu tenho uma vida! Life! 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 Tá bom! Uau! Olha o que a gente está! Eu acho que eu quero ir aqui! Cadê todo mundo? Ai! Ai Sarinha! Eu não sei Sarinha! Eu não vou ficar aqui! Eu estou aqui para você ir para onde? Gente! Agora eu só estou acompanhando a Sarinha! Eu vou ficar com vocês! Gente! Você olha por aí Sarinha! Esses homens ali parecem que estão na minha parte ainda! Ai! Eu morri aí! Foi aí que eu morri nesses lasers! Ai Sara! Não pode encostar! Não pode encostar! Tá bom! Tá bom! Vamos ver! Highlight! Olha! Parece um grande! Aparentemente acharam a cura? A cura gente! Parece né? É! Eu acho que é a cura! Vamos ver! Ai! Eu não sou isso! Tem que ter um final feliz! Será que vai ter um final feliz? Tomara que sim! Nossa! Que Deus! Olha! É o que? É infectado! Tá! Olha! Eles até fecharam a cura! Eu acho que é a esquerda aqui! Ai! Sarinha voltou! Ih! Tem mais gente com você! Tem uma menina! Ih! Sobraram vocês duas eu acho! Sarinha! Ai Sara! Você tá levando dano! Não sei por quê! Você tá morrendo! Você tem que ir mais rápido! Ai gente! Vamos torcer pra mim! Uh! Tá bom! Nossa! De repente! Cadê a menina? Isso! Ai Sarinha! Você tá com muito bom na vida! Ai! Eu não quero morrer de novo! E agora? E agora? Ai! Será que a gente... Ó! Segundo ele! Desculpa! 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 Ah! Que? Calma! 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 Ah! Ah! Então foi isso pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Já! Isso vai próximo! Tchau! Tchau pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau gente! Tchau!